Voltamos essa semana para conversar com você e você com a gente. E que bom quando estamos juntos para falar sobre o assunto. Não é um assunto, é o assunto. Eu estou muito feliz de estar aqui e estou feliz de ter convidados especiais e que estão retornando. Se apresenta de novo. Eu sou a Rayane. Tem que falar tudo de novo? Sim, tudo de novo. Está no script? Ok, eu sou a Rayane e eu faço jornalismo aqui no NASP. Solteira? Sim. Continua solteira? Pensou pra dizer. Gente, vamos desempatar esse negócio aí. Continua. To be continued. E aí, brother? Eu sou o Ronaldo Pascoal, é um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado pelo convite. E você continua solteiro? Eu estou solteiro, mas também não estou na pista. Estou bem comigo, estou suave com o TCC. Está legal assim. Ah, é? Você está tão feliz quanto um taxista parado no ponto. Estou brincando. Não, mas estou bem. Estou real. Vocês querem que eu saia daqui para ver se desempata o negócio? Não, fica à vontade. Fica à vontade. Já tem a bênção do pastor. Certamente. Gente, você é um cara salvo? Eita. Deixa eu pensar aqui. Me ensinaram que sim. Que eu aceitei a Jesus. O que é esse negócio, aceitar a Jesus? Olha, eu acho que a partir do momento que a gente passa a entender quem eu sou e o que eu tenho feito, quando eu tomo consciência dos meus atos e eu conheço uma pessoa que foi melhor do que eu em algum momento e que ela fez sacrifício e eu aceito isso, aí eu passo a ter uma ideia do que foi a salvação. E você tem essa ideia? Hoje eu tenho. E está salvo? Mas estou no processo. Está no processo de estar salvo? Estou no processo de estar salvo. Então não estou salvo. Então não estou salvo. Então você está perdido. Estou perdido. Vamos, 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 vai dar esse fogo aqui agora. Estou perdido. Você também faz parte do perdido? Estou aqui entre transgressores? É isso aí. Eu acho que também o senhor entra no... No perdido. No perdido. Inclusive, eu creio que você vai entrar também. Jogou na roda do escanecedor. Eu creio, né? Pelo que eu entendi, assim, então se eu... Não é a partir do que eu aprendi desde o bebezinho, acho que minha mãe falou, desde a barriga, assim, olha filha, aceita Jesus, hein? E aí você vai ficar salva? Você já é salva? Então, se eu me perdi nesse fio da meada aí, então eu tenho que aceitar que eu estou perdida ainda. Então você tem que aceitar que você está salva ou aceitar que você está perdida? Um processo aí. Um processo de aceitar. De aceitar. Então objetivamente vocês dois estão perdidos. Estamos perdidos. Vamos entender. O que é salvação? Ótimo. E aí a gente consegue definir em que pé a gente está do salvo ou não. Mas primeiro a gente tem que saber o que é estar salvo. Vamos tentar achar a solução aqui, né? O que é estar salvo? O que é salvação? Amigo que está me assistindo, eu vou falar a coisa mais importante da sua vida agora. Portanto, não tire os olhos dessa tela, desse computador, desse celular, seja lá de onde você esteja assistindo. Você só vai conseguir entender o que é salvação se você souber do que é que você foi salvo. Exatamente. Certo? Um texto fundamental e importante da Bíblia. A Bíblia se encontra no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26 e 27. E está ali, ó. Façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que esteja sobre a terra. Façamos o homem. Deus fala que vai fazer o homem, Deus fala o padrão de que ele faz o homem, essa é a identidade do homem, a identidade do homem está conectada à de Deus, a imagem e semelhança. E depois diz o que esse homem deve fazer. Dominar. servir a Deus, a administrar a Deus a partir do seu domínio sobre a terra. Isso. O homem peca. Quando o homem peca, aquilo que Deus pensa sobre o homem não muda. Mas a sua capacidade, seu poder de ser e de fazer e de viver, conforme o propósito da sua criação, muda radicalmente. Então, a entrada de Deus no mundo para salvar esse homem é para salvá-lo de um dano que o pecado causou. Portanto, o pecado danifica a imagem, danifica a ação do homem sobre essa imagem, ter domínio porque nós não temos. E essa relação de serviço é completamente danificada de dentro para fora. Portanto, há um homem que ama a Deus e ama o seu semelhante. E agora há um homem que só ama a si mesmo e olha lá. Então, a salvação, posso entender que ela é uma restituição daquilo que eu já tive ou daquilo que eu deveria ter se não tivesse a queda. É, resumidamente, você tem uma conexão direta com Deus. E essa conexão é tão direta e tão íntima que ele se reflete e se reproduz em você. Não é só Deus com você. É Deus em você. O pecado faz agora que seja Deus contra você. E você contra ele, mesmo nesses termos. E aquela vontade que você tinha de naturalmente servir a Deus foi dada para o mal. O mal tem poder sobre a vontade. Cara, foi um estrago. Foi um estrago. Então, a salvação é esse restauro. É restaurar isso tudo. É essa restauração que é no processo de adoração e relacionamento do homem com Deus. A salvação é isso. É quando eu aceito que eu estou afastado, que eu estou nessa ruptura, que houve essa quebra no meu relacionamento com Deus. É quando eu entendo isso e estou em pecado. Entendi o que é pecado. Quando eu aceito o salário, o sacrifício que ele fez para Deus, porque ele morreu por mim, certo? Ele pagou a dívida. Sim. E aí, agora eu tenho a chance de adorá-lo e servi-lo e amá-lo outra vez. E aí, isso foi salvação. Cara, é isso aí? É isso? É, eu acho que sim. Eu vou pensando no negócio. Eu sei que sim. Digamos que você seja uma lâmpada. É um exemplo bobo, mas os exemplos bobos são os melhores sempre. Você é uma lâmpada. E a sua relação de intimidade é com o bocal, o esporte, a conexão com a energia. E aí você briga com isso e você se desconecta. Então, o que acontece com uma lâmpada é quando ela se desconecta com a fonte de energia. No caso, ela apaga, né? Ela não brilha mais. Ela não brilha. Então, não há nenhuma razão para essa vida. Não há nenhuma razão para a existência de uma lâmpada se ela não estiver brilhando. Então, Deus, primeiramente, é isso aí que você falou. Primeiramente, me salva nessa conexão. Eu me desconectar dele, me coloco numa relação, e eu me desconectei voluntariamente, como ser humano, e o me desconectar dele é alguém que se separou da vida. Jesus falou que tinha vida. O que Jesus disse sobre vida? Ele é a vida. E eu sou a vida. Ele é a vida. E ao ser a vida, quando a gente se separa da vida, o que não sobra é morte. Tiago diz no capítulo 1, verso 17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Tudo que existe de bom vem de Deus. Portanto, se eu me desconectei de Deus, o que sobra para mim? Só o que existe de mal. Só a desgraça. Ou seja, eu estou separado de tudo que é bom quando eu estou longe de Deus. Então, agora ele paga o preço da justiça de me trazer de volta. Mas, pastor, por que Deus faz isso? Porque eu penso assim, e é uma coisa que já me incomoda às vezes, que ele poderia, em determinado momento, ter feito tudo de novo, ter estralado os dedos ou, sei lá, ter dado outra coisa divina lá e ter reconstituído isso ou ter pensado outras maneiras de reconstituir isso. Mas, assim, é difícil para mim entender que o pecado é tão sério, ou às vezes é óbvio demais para eu entender que o pecado é tão sério, que custou a vida de alguém que é santo, a vida do Criador, entende? Então, assim, a lição ela vem falando que é amor. Deus, ele é amor e ponto. E é só por isso que ele fez tudo isso e que ele ainda continua fazendo tudo isso? É porque o caráter dele é amor? Fundamentalmente. Mas vamos pensar o seguinte, eu tenho duas filhas. E quando eu olho para as minhas filhas, eu me vejo nelas. Ai, pastor, aí foi forte. Eu me vejo nelas, eu olho para as minhas filhas e eu vejo o meu rosto nelas, mas eu vejo o rosto da minha esposa nelas também. Então, eu e a minha esposa somos um quando nós casamos. E nós nos amamos. E eu fico muito feliz quando eu olho para o rosto da minha filha e vejo o rosto da minha mulher lá. Isso me dá felicidade, porque é o fruto de um amor, é um amor enorme, vindo de mim, que é resultado de um outro amor. Se eu chegasse numa situação horrorosa, hipotética, se a minha filha desaparecesse, eu não aceitaria alguém chegar para mim e falar assim, tem uma menininha de sete anos aqui, pode pegar ela, já que você está precisando de uma. Eu não quero uma menininha de sete anos, eu quero a minha filha, porque é a minha cara, ela é o objeto do meu amor. Eu a desejei antes dela existir. Então, quando eu olho para ela, eu tenho vontade de defender nela aquilo que eu sou, porque ela é uma extensão de mim. O tamanho do meu amor por ela é o tamanho do meu amor por mim mesmo. E Jesus criou isso como padrão. O que Jesus falou sobre o amor? Amo até o próximo como a ti mesmo. O que ele quer dizer? Que ele ama você do mesmo jeito. Qual o tamanho do amor de Deus por você? Não tem limite. Porque é o tamanho do amor dele por ele mesmo. Ele é amor. É tipo a mim mesmo. Ele se ama em você. Você é a imagem dele. Então, ele olha para você e vê a cara dele. Nessa figura toda desgraçada, toda arruinada pelo pecado de Deus, ele ainda consegue ver traços originais dele. Ainda dá para ele conseguir enxergar, por exemplo. É como diz na lição. Vamos pegar o que a lição fala. E diz assim, que quando Jesus chegava nos lugares e ele olhava para a multidão, ele sentia compaixão dela. E ele não conseguia não se comover com tudo que ele via. Então, de alguma forma, Deus, quando ele olha para a gente, para uma raça totalmente caída, ele consegue enxergar ele. E isso eu achei bonito porque dá uma esperança, né? Não é um negócio só de Jesus, só porque ele foi lá na cruz do sacrifício, não parou ali. E acho que o melhor é isso. Porque mesmo assim, ele está conseguindo enxergar algo dele na gente. É comum a gente pensar que Deus vê você não só pelo que você é, mas ele vê você pelo que você virá a ser, não é? Sim. Mas quando eu olho para a Bíblia, a Bíblia diz mais que isso. Deus olha para você não apenas pelo que você é, ele olha você como você era. E ele aceita. E aceita você pelo que você era. E você era, lá quando ele te fez, a imagem e semelhança dele. Portanto, quando você se aproxima de Jesus, ele não fala assim, está vindo um ladrão aí. Espera um pouquinho que eu vou falar com um hipócrita. Espera um pouquinho que eu vou falar com um assaltante. Ele fala assim, eu vou falar com o meu filho. E nunca nos chamou de uma outra forma, com uma outra expressão que não seja isso. Eu já me vi de muitas formas diferentes. Jesus sempre me viu da mesma forma. Pastor, então a igreja está trabalhando, sei lá, os cristãos, vamos dizer assim. Os cristãos, eles estão trabalhando de forma equivocada? Porque as pessoas, elas trabalham porque dizem assim, Deus mandou eu fazer isso. Então eu estou fazendo o trabalho de Deus só por causa que ele mandou. E não porque eu olho nas pessoas e eu vejo Deus nelas, porque eles são filhos de Deus. E então eu estou fazendo pelos modos errados? Você está com a Bíblia aí? Pesado, pesado. Vá para a primeira Coríntios, por favor, que tem um texto maravilhoso lá sobre isso. E aí eu vou falar, eu não vou falar da igreja com você. E nem vou falar de cristãos e não vou falar de instituição. Porque a Bíblia não fala para a igreja. A Bíblia não fala para cristãos, ela não fala para instituições como Jesus não falou para a multidão. Jesus falou para você no meio da multidão. Portanto, todas as mensagens da Bíblia são dadas a você. E quando você se transforma, seu lugar transforma, sua família transforma, sua faculdade transforma, e aquilo que chamamos de igreja se transforma. A igreja é uma soma de adoradores. Nós não somos convidados a vir para a igreja para adorar apenas. A igreja é uma reunião de pessoas que sentem vontade de adorar. Primeira Coríntios, capítulo 2. E eu vou ler o verso 9 primeiro e depois eu queria que vocês compreendessem esse contexto. O 9 diz assim, mas como está escrito? O que está escrito na sua Bíblia? Antes, como está escrito? Coisas que o olho não viu, nem o ouvido escutou, nem são conhecidas ao coração do homem. São as coisas que Deus tem preparado para os que o amam. Agora, vamos ler o que está escrito antes? O versículo 7 diz assim, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. O que o texto está dizendo? O que é impossível de ser visto, de ser percebido por um olho humano normal, pela ação do Espírito Santo, nesses seres humanos, eu e você, nós conseguimos ver. O olho humano normal olha para um mendigo e só vê mendigo. Um olho pelo Espírito Santo, coisa que o olho não vê, você olha aí nele e vê um filho de Deus, a imagem semelhante de Deus, um príncipe. Coisas que o olho humano normal olha para assassinos, ladrões, hipócritas, criminosos, sexuais, e a gente olha para eles e sente ódio deles, repulsa deles e só vê isso. E o ouvido não ouve além disso, o olho não vê nada além disso, e nós não conseguimos imaginar nada além disso. Mas quando o Espírito Santo age em nós, a gente vê e ouve e imagina coisas que jamais imaginaríamos. Alguém um dia olhou para você e para mim e viu algo além do que nós somos. Então a gente começa a viver o Evangelho, agora propriamente dito, como a Lissana está dizendo, quando eu tenho uma relação tão íntima com o Espírito, que eu já não olho para a pessoa que está do meu lado, para o meu próximo, com as minhas lentes, mas eu olho com as lentes do Espírito Santo, com a lente divina, e aí eu consigo ver nele as características. É isso aí. E isso me impede, consequentemente... Desculpa, é que isso seria estar vivendo o Evangelho, então. Porque a gente entende que a gente foi salvo para isso, para ter utilidade na vida de alguém, para mostrar para a pessoa que está do meu lado, não sei, a mesma coisa que Deus viu em mim quando Ele me salvou, entende? Ou não sei. Isso me impede de olhar para o próximo como um número. Olha, ajudei tantas pessoas na minha vida, e também de me comparar com os outros que já fizeram tanto. De aumentar o seu score espiritual. É, de aumentar o meu score espiritual só porque eu fiz algo por mim. Mas porque é basicamente isso, o Espírito me revelou. E aqui nós estamos em uma questão fundamental sobre salvação. A salvação é uma obra do Espírito Santo na nossa vida. Agora vamos pensar o seguinte, quando Jesus criou o homem, o que fez para dar vida para o homem? Ele soprou. Soprou, certo? Vá para o Evangelho de João, capítulo 20. E olha o que diz o verso 22. Então eu vou repetir a pergunta. Quando Jesus fez o homem, Ele fez o que para dar vida para o homem? Soprou. Soprou. Olha o que diz o capítulo 20, verso 22. Alguém pode ler? Lê aí, manda ver. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Associei o texto. Ele diz assim, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Como assim? As pessoas não estavam vivendo? É que na vida dele, vida em abundância ou vida plena é uma vida espiritual. Isso é uma vida em abundância. Eu vim para que tenham vida. E para que essa pessoa tenha vida, que é uma vida no Espírito, Ele fez com os seus discípulos a mesma coisa que Ele fez com Adão. Ele soprou. E quando soprou, o que Adão recebeu lá no Éden foi uma vida no Espírito. O Espírito que produziu vida. E quando os seres humanos que estavam vivendo uma vida muito aquém da vida que Jesus pensou para eles, para que eles vivessem uma vida plena, Ele... E agora eles receberam a mesma coisa que Adão recebeu. Ou seja, uma vida no Espírito. Aqui que está uma questão, e é muito importante, e a gente não pode terminar sem falar disso. Quando os discípulos receberam o Espírito Santo, o que o Espírito Santo fez neles? Jesus mesmo disse, quando você receber o Espírito Santo, você vai dar testemunho de mim. Ou seja, Cristo em nós. O que o Espírito Santo faz é colocar em nós a vida de Cristo. E quando a vida de Cristo se torna nossa, a gente passa a ter a vida que Ele tinha. E Jesus tinha uma vida de serviço. Serviço de relacionamento e principalmente amor com todos. Com todos. Então o Evangelho, além disso tudo, eu posso entender que Ele coloca todo mundo no nível de igualdade. Sim. Em relação ao pecado, Ele nos conscientiza que no que diz respeito ao pecado, somos todos, independente da classe social, intelectual, acadêmica, econômica, somos todos condenados à morte. Ao pé da cruz, somos todos pecadores. Mas sob a cruz, somos todos filhos de Deus. Então Ele nos coloca o pé de igualdade em todos os sentidos. Não interessa se você está vivendo uma vida com Cristo há 50 anos ou se você começou a ter uma vida com Cristo hoje. Não interessa se os seus pecados são pecados que são moralmente horríveis para uma sociedade ou visíveis ou se você tem uns pecadinhos. Não importa. Na cruz, somos todos filhos de Deus a partir de uma filiação, de uma adoção que Deus nos concede. Jesus te salvou da penalidade horrorosa do pecado, que é a morte eterna. Jesus te salvou de uma vida sem Ele, de uma situação de inimizade com Ele. Jesus te salvou do efeito que o pecado causa na sua vida, que é uma vida que não glorifica Ele. Mas acima de tudo, e olhando para a lição, Deus não nos salvou apenas de alguma coisa. Jesus nos salvou para uma coisa. Ele nos salvou para uma vida nobre, excelente e de serviço a Ele. E esse serviço é um serviço alegre. Você jamais encontrará felicidade procurando felicidade. Você vai encontrar alegria, contentamento e felicidade encontrando o seu sentido para a vida, que é o que Deus dá. E o sentido fundamental da vida é uma vida de serviço, de adoração, de amor, não é apenas para Deus. Com Deus e para isso fomos salvos. Você pode fazer uma porção de coisas boas, mas você não deve fazer coisas boas para ser salvo. Você foi salvo para essas coisas boas fluírem naturalmente de você. Nós vamos terminar hoje, como terminamos todos os nossos episódios aqui, orando. Em especial, nós vamos dedicar esse momento de oração por você, para que você encontre a paz de saber que isso depende de Cristo e não é a sua capacidade de amá-lo, é a dele de produzir amor em você. Cristo, nesta oração, entenda, é maior do que você. Portanto, se ele estiver em você, ele vai sair até pelos seus poros. Feche seus olhos. Pai querido, obrigado pela maior e mais bela e mais impressionante de todas as notícias. A boa notícia de saber que nos foi pago o preço, Senhor, da salvação. Obrigado por saber que em ti podemos nos tornar importantes, relevantes e satisfeitos. Obrigado, Senhor, por saber que não depende de nós, mas depende de ti. E o que depende de nós é aceitar-te, Senhor, integralmente, profunda e radicalmente. Abençoa cada um, Senhor, que agora parou um tempo para ouvir de ti. E que se encontre, Senhor, e encontre essa felicidade e esse contentamento em ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de você sair daí, não se esqueça de clicar no sininho para você receber as notificações. Tem muito produto chegando e bom para você aí. Deixe seu comentário. É muito importante para a gente saber o que você está pensando. E se você não for inscrito ainda, se inscreva no nosso canal. Até a próxima.